O que é uma marca e o que ela representa? Uma marca é a identificação de uma empresa. A marca está para o produto como o rosto está para as pessoas. Esse cuidado, desde o nascimento da empresa, é que vai se traduzir num patrimônio. A marca vai se constituir num patrimônio intangível e que com um valor muitas vezes maior do que toda a parte prédios, carros, a marca consegue se tornar um bem maior. E qual a diferença entre marca e razão social? Confira na explicação do doutor Henry. A marca está para o produto, a razão social está para a empresa. Muitas vezes a marca pode vir a constar na razão social. Mas vamos pegar uma empresa como a Batavo, que tem 500 marcas, aí não há sentido. Então, a marca identifica o produto, o serviço e a razão social identifica a empresa. Registrar uma marca, uma ideia ou até mesmo um domínio na internet é fundamental para assegurar o direito sobre um bem intangível, porém valioso. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é o órgão responsável pelo registro de marcas no Brasil. Saiba como proceder para efetuar o registro. O cartório das marcas é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Hoje se tem a possibilidade de fazer o depósito de marca pela internet. O INPI está atualizado, está mudando a sua imagem, a ouvidoria funciona, pode-se fazer colocações. O que o empresário tem que fazer? Sugiro que ele procure alguém para acompanhar. Por quê? Porque muitas vezes o nome, em determinados ramos de atividade, tem muitas marcas e não vai se achar. Sempre no fazer a pesquisa, aparecem nomes parecidos, iguais e tal, e aí fica aquela preocupação. Eu já estou com esse desenho, quero usar isso aí. Então a questão é como analisar a busca da marca. Mas é simples, é uma busca tanto na junta comercial como no INPI. Na junta porque tem a questão do nome comercial. A questão da marca, apenas entrando nesse detalhe, se tiver alguém com um nome e tiver um registro que seja na junta comercial, a prova de uso anterior é sempre reconhecida.